Vamos embora Bebê, cai, levanta Bebê, cai, levanta Cabra safado, cara doeira Só gosta mesmo, é de mulher treiteira Quando é direita o cara não quer Chega travada e até briga com a mulher Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é o meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é o meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde Vamos embora Tumba Bebê, cai, levanta Vamos embora Tumba Bebê, cai, levanta Bebê, cai, levanta Brumba, bebê, cai, levanta Vamos embora Brumba, bebê, cai, levanta, bebê, cai Levanta, bebê, cai, levanta, bebê, cai Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a pavor é o meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a pavor é o meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde ir Vamos embora Brumba, bebê, cai, levanta Vamos embora Brumba, bebê, cai, levanta, bebê, cai Levanta, bebê, cai Levanta, bebê, cai Levanta, bebê, cai Levanta, bebê, cai, levanta Abre o volume no canto E se a polícia chegar E se bota a mala E se bota a mala, por favor Se a polícia Entenda, é só uma canção de amor Marcelo Marroni A sua separa entre caixas de cerveja Que hoje, eu só saio E se a polícia, eu só saio dessa mesa Entenda, é só uma canção de amor Se a polícia, não fecha E se bota a mala, por favor Se a polícia, entenda É só uma canção de amor Se a polícia, não fecha E se bota a mala, por favor Se a polícia, entenda É só uma canção de amor Se a polícia, não fecha E se bota a mala, por favor Se a polícia, entenda É só uma canção de amor Marcelo Marroni Volume 3 Uma, duas, três da manhã E eu, aqui, pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer Um, duas, três da manhã E eu, aqui, pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito Indo pro trabalho No rádio, começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso? Meu Deus, só pode ser provocação Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Um dia pensando em te encontrar Porque eu quero, quero, quero Quero tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos Num repião Até nessa hora, confesso Confesso que bate a saudade Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama Então vou pra cama e começa de novo Mais um dia que eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Um dia pensando em te encontrar Porque eu quero, 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 quero Quero tanto te amar Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Um dia pensando em te encontrar Porque eu quero, 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 quero Quero tanto te amar Eu quero, quero, quero Quero tanto te amar Eu quero, 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 quero Eu quero, 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 quero Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra não te querer Hoje é espinho que antes era flor No meu pensamento só você Meu amor Meu amor Vem querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais Não vou mais Te enganar Me dê uma chance pra eu te provar Meu amor Vem querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais Não vou mais Te enganar Me dê uma chance pra eu te provar O quanto eu te amo O quanto eu te quero Ah, como eu quero O seu corpo Cola de amor Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra não te querer Hoje é espinho que antes era flor No meu pensamento só você Meu amor Vem querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais Não vou mais Te enganar Me dê uma chance pra eu te provar Meu amor Vem querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais Me dê uma chance pra eu te provar O quanto eu te amo O quanto eu te quero Ah, como eu quero O seu corpo Cola de amor Meu amor Vem querer Vem querer Vem querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais Não vou mais Te enganar Me dê uma chance pra eu te provar Meu amor Vem querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais Não vou mais Me dê uma chance pra eu te provar Não vou mais Vem querer O quanto eu te amo O quanto eu te amo O quanto eu te quero Tá, como eu quero Seu corpo coladinho ao meu Eu faço tudo pra não te perder Eu faço tudo pra não te perder Marcelo Barroni Marcelo Barroni Volume 3 No dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Eu faço tudo pra não te perder E de repente eu vi a campainha e que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Quase não acreditei que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom enquanto durou E eu chorando segurando o maldito buquê Perdido ainda tentando entender porquê Desse desespero comecei a te chamar Mariane você me prendeu Depois diz que não me quer Choro e grito por seu nome Mariane Por você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor me ame Mariane Volta e vem amor me ame Mariane No dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver E de repente eu vi a campainha e que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Quase não acreditei que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom enquanto durou E eu chorando segurando o maldito buquê Perdido ainda tentando entender porquê Desse desespero Desse desespero comecei a te chamar Mariane você me prendeu Depois diz que não me quer Choro e grito por seu nome Mariane Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor me ame Mariane Mariane você me prendeu Depois diz que não me quer Choro e grito por seu nome Mariane Mariane Por você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor me ame Mariane Volta e vem amor me ame Mariane Mariane Ei Marcelo Marrone Delícia cantar com você O prazer é todo meu Poder cantar com o Cristiane Tá cheiro de forró Linda Deixa eu entrar Eu tenho tanta coisa pra te explicar Um minuto só depois eu vou embora Mas por favor abri essa porta amor Deixa pra lá Eu já tô cansada desse blá 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 Lá vem você de novo com a mesma história Tô por aqui agora Acabou Melhor eu deixar você Você diz isso da boca pra fora Mas é melhor eu te esquecer Feche essa porta que eu não vou embora Vai Pode ir É melhor a gente dar um tempo Não 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 dá mais Pra tirar você do pensamento Eu amo você Só foi uma carona que eu dei pra ela E você já tá imaginando coisa No meu coração não tem outra pessoa não Pergunte a quem quiser passar a sua escolha Mas nunca tive nada com essa garota Com essa garota não É melhor eu deixar você Você diz isso da boca pra fora Mas é melhor eu te esquecer Mas é melhor eu te esquecer Feche essa porta e eu não vou embora Vai Pode ir Pode ir É melhor a gente dar um tempo Não 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 dá mais Pra tirar você do pensamento Eu amo você Valeu Cristiane Um beijo no coração Parece até briga de gato e rato Eu sou Flamengo Ela torce pro Vasco Se eu quero silêncio Ela aumenta o rádio Se eu piso na bola Ela pisa no calor É sempre assim Se eu quero cor que ela quer Guaraná Se eu quero partir Ela só quer ficar Se ela faz pia pra me provocar Que ver de fora até pode estranhar Mas é assim Que a gente se ama Por que será que a gente só se entende na cama Mas é assim Que a gente se ama Por que será que a gente só se entende na cama Eu tento de tudo e você escorrega Me sinto coiote atrás do papaléguas Se eu te aperto Você escorrega E segue em linha reta Mas é assim Que a gente se ama Por que será que a gente só se entende na cama Mas é assim Que a gente se ama Por que será que a gente só se entende na cama Eu tento de tudo e você escorrega Eu tento de tudo e você escorrega Mas é assim Mas é assim Que a gente se ama Por que será que a gente só se entende na cama Mas é assim Que a gente se ama Por que será que a gente só se entende na cama Mas é assim Que a gente se ama Por que será que a gente só se entende na cama Mas é assim Que a gente se ama Por que será que a gente só se entende na cama Não adianta Não adianta me olhar Por cara de quem vai chorar Para mim foi o fim Pra você Foi normal Agora você vai escutar Nas ondas do rádio ou no ar A canção que eu fiz Pra dizer Tô legal Se eu pudesse essa noite Eu voltaria atrás E só depois das nove Eu mostraria Eu mostraria Quem sou Oh baby Não adianta me olhar Com cara de quem vai chorar Para mim foi o fim Pra você Foi normal Agora você vai escutar Nas ondas do rádio ou no ar A canção que eu fiz Pra dizer Tô legal Marcelo Marroy Vê se não fuja da raia Volume 3 Eu vejo você por aí Na balada ou na praia, não, não fuja de mim Oh baby, não adianta me olhar, com cara de quem vai chorar Para mim foi o fim, pra você foi normal Agora você vai escutar, nas ondas do rádio ou no ar A canção que eu fiz, pra dizer, tô legal Tô legal Nem vem dizer te amo, sei bem o que você quer Sentir teu coração, acelerar Nem vem dizer te amo, sei bem o que você quer Sentir teu coração, acelerar Não adianta me olhar, com cara de quem vai chorar Para mim foi o fim, pra você foi normal Agora você vai escutar, nas ondas do rádio ou no ar A canção que eu fiz, pra dizer, tô legal Tô legal Tô legal Tô legal Essa é a rádio que só toca sucesso, o tempo todo com você Tem ouvinte pra falar com a gente Alô, de onde fala? Tô no celular Tô no celular, falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Mas não abre a porta, nem tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver Sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diz pra ela louco Só quero mais Um beijo Tô no celular, falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Mas não abre a porta, nem tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô Vai louco, tô Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver Sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diz pra ela louco, tô Diz pra ela louco, tô Diz pra ela louco, tô Só quero mais um beijo Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diz pra ela louco, tô, só quero mais Um beijo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Marcelo Marron, volume 3 Mulher só gosta de homem safado Só dá valor ao homem descarado Mulher só gosta do homem que ela não tem nas mãos Mulher só gosta do homem galinha Que vive a vida assim na contramão Mulher só gosta do homem que pisa no seu coração Mulher só gosta do homem que chega, pega e domina Mulher só gosta do homem que fala Nem sempre é verdade Mulher só gosta do homem que faz ela sentir saudade O manual da mulher é fácil de ler Não é complicado, é fácil entender Mulher só gosta do homem que faz ela sentir prazer Mulher só gosta do homem que faz ela sentir saudade Mulher só gosta do homem que faz ela sentir prazer Mulher só gosta do homem que faz ela sentir saudade Mulher só gosta do homem que faz ela sentir saudade O manual da mulher é fácil de ler Não é complicado, é fácil entender Mulher só gosta do homem que faz ela sentir prazer Mulher só gosta do homem que faz ela sentir saudade Mulher só gosta do homem que faz ela sentir saudade O manual da mulher é fácil de ler Não é complicado, é fácil entender Mulher só gosta do homem que faz ela sentir saudade O manual da mulher é fácil de ler, não é complicado, é fácil entender Olha só a costa do homem que faz ela sentir prazer Valeu! Marcelo Marrone, volume 3 No meio da noite, num barzinho badalado Ela estava bebendo, acompanhada de um safado De repente ela entrou no carro daquele desconhecido E os dois foram juntos, em direção ao motel paraíso O motel paraíso, pra mim é o inferno O motel paraíso, deixou meu peito deserto No motel paraíso, um pecado, um pecado se fez No motel paraíso, eu fui traído pela primeira vez O motel paraíso, teve um fim, teve um incêndio O motel paraíso, então provou do seu próprio veneno Este motel paraíso, foi testemunha O motel paraíso, um pecado, um pecado se fez No motel paraíso, eu fui traído pela primeira vez O motel paraíso, teve um fim, um terrível incêndio O motel paraíso, então provou do seu próprio veneno Este motel paraíso, foi testemunha O motel paraíso, foi testemunha da minha ruína Minha vingança foi feita, com um isqueiro e gasolina O motel paraíso, pra mim é o inferno O motel paraíso, deixou meu peito deserto No motel paraíso, no motel paraíso No motel paraíso, um pecado, um pecado se fez No motel paraíso, eu fui traído pela primeira vez O motel paraíso, pra mim é o inferno O motel paraíso, deixou meu peito deserto No motel paraíso, um pecado, um pecado se fez No motel paraíso, eu fui traído pela primeira vez No motel paraíso, eu fui traído pela primeira vez No motel paraíso, eu fui traído pela primeira vez No motel paraíso, eu fui traído pela primeira vez E o Oscar vai pra você Melhor atriz, eu nunca vi Tá fingindo que não quer Vai levando assim na brincadeira Faz charminho pra cima de mim Provocando, vai botando lenha na fogueira Depois finge que tá nem aí Porque sabe que eu tô afim, eu tô querendo E fica provocando com doce veneno Maluca de amor, mas não quer assumir Ah, pra que fingir que não me quer Me ver com outra e finge que não se importa Ah, no fundo eu sei que você quer Mas desse jeito você vai ganhar o Oscar Vai levando assim na brincadeira Vai charminho pra cima de mim Provocando, vai botando lenha na fogueira Depois finge que tá nem aí Depois finge que tá nem aí Porque sabe que eu tô afim, eu tô querendo E fica provocando com doce veneno Maluca de amor, mas não quer assumir Ah, pra que fingir que não me quer Me ver com outra e finge que não se importa Ah, no fundo eu sei que você quer Ah, no fundo eu sei que você quer Mas desse jeito você vai ganhar o Oscar Ah, pra que fingir que não me quer Me ver com outra e finge que não se importa Ah, no fundo eu sei que você quer Mas desse jeito você vai ganhar o Oscar Da, da, da Marcelo Marroi, volume 3 Alô galera, tô chegando na parada A dança nova que eu vim pra te mostrar Vem sentindo a pegada do arrocha E a nova dança do da, da, da Uma arrochadinha Quebra-se em florinha Vai, vem, 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 vai Alô galera, tô chegando na parada A dança nova que eu vim pra te mostrar Vem sentindo a pegada do Arocha E é a nova dança do da-da-da Da-da-da Uma rochadinha Da-da-da É quebra-centurinha Vai, vem, vem, vai Vem, vai, vai, vem E vai, vem, vem, vai Vem, vai, vai, vem E vai, vem, vem, vai E vai, vem, vem, vai Vem, vai, vai, vem Marcelo Marrone Amigo, fim de semana Eu te convido pra uma caçada Sair dessa água fria De pescaria desanimada Fica com vara na mão O dia inteiro não tá com nada Agora o negócio é ir Que essa mulher curtir a noitada O porta-mala aberto O som ligado é a nafuga E quando chegar as mina Nós vai pra cima e beija a nuca Mas nós tem que ir com calma Senão acaba a munição Mas quando chegar em casa Tem que ter bala para o dragão Eu sou cachorro Eu sou cachorro, uau, uau E não tem jeito Eu sou caçador de gata Sou cachorro perdigueiro Eu sou cachorro, uau, uau E não tem jeito Eu sou caçador de gata Eu que só vivo na paz Sou cachorro perdigueiro A terapia do homem é a pescaria Mas comigo é diferente Meu negócio mesmo é ser caçador de gata Amigo, fim de semana Eu te convido pra uma caçada Sair dessa água fria De pescaria desanimada Fica com vara na mão O dia inteiro não tá com nada Agora o negócio é ir com essa mulher Curtir a noitada O porta-mala aberto O som ligado e era pouca E quando chegar as mina Nós vai pra cima e beija a nuca Mas nós tem que ir com calma Senão acaba a munição Mas quando chegar em casa Tem que ter bala para o dragão Eu sou cachorro, uau, uau E não tem jeito Eu sou caçador de gata Sou cachorro perdigueiro Eu sou cachorro, uau, uau E não tem jeito Eu sou caçador de gata Eu que só vivo na paz Sou cachorro perdigueiro Eu sou cachorro, uau, uau E não tem jeito Eu sou caçador de gata Sou caçador de gata Sou cachorro perdigueiro Eu sou cachorro, uau, uau Eu sou cachorro, uau, uau E não tem jeito Eu sou caçador de gata Eu que só vivo na paz Sou cachorro perdigueiro Não puedo mais Meu coração Tá doendo aqui na solidão Não puedo mais Vivir sem ti Volta logo pra São Paulo Eu vou pra Madrid Marcelo Arroni Vou no ex-ex Que saudade, amor Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom serias em São Paulo Fosse do lado de Madrid No puedo mais Mi coração Tá doendo aqui na solidão No puedo mais Vivir sem ti Volta logo pra São Paulo Falou eu vou pra Madrid Que saudade, amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Ficar sem você Me mostrou o quanto é bom pensarmos juntos Sonhos tão lindos Sonhos tão lindos é ter você aqui Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid No puedo mais No puedo mais No puedo mais Tá doendo aqui na solidão No puedo mais Vivir sem ti Volta logo pra São Paulo Eu vou pra Madrid No puedo mais No puedo mais No puedo mais Mi coração Tá doendo aqui na solidão No puedo mais No puedo mais Vivir sem ti Volta logo pra São Paulo Eu vou pra Madrid No puedo mais No puedo mais Mi coração Tá doendo aqui na solidão No puedo mais No puedo mais Vivir sem ti Volta logo pra São Paulo Eu vou pra Madrid Marcelo Barrone Volume 6 Parou Passou Se foi sua paixão Você tirou Suou Feriu meu coração Você já sabe Que um dia Você ganhou de mim Pode chorar Amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando Gostoso Mulherão Rasga dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando Bacana Gostoso Mulherão Pintou saudades Tô sabendo Vai correr pro meu portão Correu Se for e viajou Pra não voltar Levou de mim Tomou Você sabe Na goa Você já sabe Que um dia Você ganhou de mim Pode chorar Amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando Bacana Gostoso Mulherão Rasga dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando Bacana Gostoso Mulherão Pintou saudades Tô sabendo Vai correr pro meu portão Portal do arrocha Parou Passou Se foi sua paixão Você tirou Suou Feriu meu coração Você já sabe Que um dia Você ganhou de mim Pode chorar Amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando Bacana Gostoso Mulherão Rasga dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando Bacana Gostoso Mulherão Pintou saudades Tô sabendo Vai correr pro meu portão Correu Se foi Viajou pra não voltar Levou de mim Tomou Você sabe Na goa Você já sabe Que um dia Você ganhou de mim Pode chorar Amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando Bacana Gostoso Mulherão Rasga dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando Bacana Gostoso Mulherão Pintou saudades Tô sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando Bacana Gostoso Mulherão Rasga dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando Bacana Gostoso Mulherão Pintou saudades Tô sabendo Vai correr pro meu portão